Música Animação infantil. Movimento. Criatividade. A arte de animar é primorosa. Personagens ganham vida fazendo pensar que têm sentimentos e vontades próprias. Ah, você já teve a impressão de estar sendo observado? Televisor. Ser observado, não é? E no programa de hoje nós vamos falar sobre animação infantil. Vamos descortinar esse universo rico e colorido que traz tantas possibilidades ao audiovisual. Salvei! Viva o amor! Morreiremos juntos! Tinta Basicamente a animação é a arte de desenhar e exibir em sequência para criar movimento. Na animação podem estar reunidos diversos artistas. O cartunista, o ilustrador, o desenhista, o músico, o diretor e também o responsável pela computação gráfica. A animação infantil para atingir e conquistar o seu público busca um diálogo transparente, respeitando e entendendo que as crianças são seres humanos, inteligentes, sensíveis, criativos e muito bem-humorados. Atualmente a animação infantil é aquela que, trabalhando com os melhores recursos tecnológicos, artísticos e psicopedagógicos, atinge corações e mentes de crianças, encantando-as, divertindo-as e inspirando-as. Nelson Augusto produz e dirige projetos de animação e vídeo. Formado em publicidade e design de multimídia, ele criou o Chatolândia, que é uma série de animação infantil. Oi, sou Nelson Augusto, sou animador e produtor audiovisual. O meu projeto é uma série de animação infantil. O desenho não tem diálogos, os personagens são figuras geométricas. Então, não tendo diálogo, ele pode ser exibido para qualquer criança, em qualquer parte do mundo. A gente consultou os maiores especialistas no assunto. A gente não persegue o politicamente correto. A gente acha que Atirei o Pau no Gato pode ser cantado sem trauma. Com bom humor, o autor transmite valores positivos e hábitos saudáveis para crianças em idade pré-escolar, sempre enfatizando a liberdade com responsabilidade. O filme tem a pretensão de ser educativo, sempre usando recursos básicos para transmitir a sua mensagem. Olha aí! O filme tem a pretensão de ser educado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O Bisca é de novo, eu que pensei, a do Bisca é verdade, o Bisca é de novo. Tem um bebê aqui nessa cena, ele é um bebê bem diferente dos outros, tem bigode, já nasce com chapéu, é bem estranho. É por causa que eu combino bem com um personagem, bebezinho, gordinho, e ela falou que tem uma carinha meio de bebezinho aí, aí ela, todo mundo gostou do que ela falou, aí me chamou. Aí eu vou falar, não, não sei, entendo. Aí, tipo assim, eu inventei o começo, aí eles não concordaram com uma coisa e corrigiram. Aí, o que eles corrigiram, eu concordei também, eu achei legal. Aí, a gente colocou, a gente tá fazendo assim, cada um faz uma parte em grupo. Isso é chique! Tá gravando não, né? Tá? Ah, se eu tivesse uma dona Que soubesse bem dirigir avião Nós ia dar um passeio na lua Com a viola na mão E nós ia bater um papo E junto com Eva e Adão Eu ia bem prevenido Levava até geladeira Eu ia comprar pra ela Um rádio de cabeceira Botava a pilha do gato Miau, miau Pra pegar a língua estrangeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.